Diotesh, Astrologia Vética Indiana Sideral. Aqui o professor Fernando Oiacomo, com 42 anos de experiência, fazendo mapa astral, previsões, sinastria astral conjugal, numerologia, biorritmos, etc. Trânsitos planetários para o dia 9 e 9 de 2024. A lua hoje em escorpião indica a busca da verdade, da justiça, da ética, da moral, dos valores espirituais, místicos, esotéricos e mais profundos. Trânsitos planetários atuais. 9 de setembro, segunda-feira, Mercúrio faz químicos com o Plutão, a 5 graus do eixo Leão-Capricu. Esteja ciente de que outros podem ter segundas intenções. Este não é o momento para tomar decisões, nem assinar documentos, contratos, acordos muito importantes, pois Mercúrio está sendo afligido por Plutão. A auto-expressão não é fácil nesse dia, pois outros podem entender mal suas intenções. Deixe suas intenções bem claras, para evitar qualquer má interpretação ou mal entendido, desentendimentos, desrespeito ou deturpação do que se fala ou se escreve. 11 de setembro de 2024, Friamos faz químicos com o Saturno a 21 graus do eixo Virgem Aquário. Os relacionamentos ficam sob pressão, sob tensão e mal entendidos, bem como uma sensação de abandono e falta de comunicação e entendimento, podem, parecem, ataques. Harmonia e equilíbrio são difíceis de se encontrar agora, nesse dia, durante esse período, pois relacionamos nossos sentimentos com nossos afetos. Tente não ser crítico e exigente demais ao se comunicar com a família e pessoas queridas. 12 de setembro, O sol faz quadratura com o Júpiter a 25 graus de leão com o touro. É hora de expandir os negócios e na carreira. Reserve um tempo para se esforçar mais em oportunidades de carreira. Você pode experimentar uma promoção, aumento de salário ou avanço em sua carreira profissional, expandindo seus negócios. Seu chefe ficará muito orgulhoso de você, ou você pode se tornar o próprio chefe. 13 de setembro de 2024, Mercúrio faz que incunça com os novos lunares a 13 graus de leão com peixes. Mentalmente, você está se sentindo preso em uma encruzilhada com a tomada de decisões. Pode haver mal entendidos no local de trabalho. Cuidado! Não tome nenhuma decisão hoje, pois seu julgamento não estará muito pronto. Esta é uma influência temporária. Não se apresse em nada. Espere até amanhã. Mantenha a cabeça fria. Relaxe. Tenha mais calma. 15 de setembro de 2024, Vênus faz trígono com Júpiter no eixo de 26 graus de virgem touro. Expresse seus sentimentos de amor e apreciação. Como ambos os benéficos, Júpiter e Vênus estão em trígono com um outro, esse é um dos melhores momentos, melhores dias para sua autoexpressão, amor e harmonia. Vênus rege o amor, o casamento, as relações efetivas, amorosas e conjugais, sendo um dia muito favorável para os casais, sendo bom também para se fazer bons investimentos. Este dia é especialmente especial porque a Lua também está envolvida em um grande trígono de Terra, tornando-o um dia de bons sentimentos, otimismo e boas oportunidades. Agora falando em Lua, lembramos do eclipse lunar no próximo dia 18 de setembro. Na noite de 17 para 18 de setembro, um eclipse lunar parcial poderá ser observado em todas as Américas. Este eclipse, no entanto, será bastante sutil, já que apenas 0,08% da superfície lunar será encoberta pela sombra da Terra. Na noite de 17 e 18 de setembro de 2024, durante esta Lua cheia da colheita, um eclipse lunar parcial superficial aparecerá no céu, com um brilhante Saturno dourado por perto. Pessoas de metade do mundo poderão ver este evento. Você não precisará de binóculos ou telescópios especiais, apenas seus olhos. Tipo de eclipse, eclipse lunar parcial, data 17 para 18 de setembro, horário 23 e 45, signo em que aparecerá peixes. A Lua fazendo conjunção com Netuno, sendo um dia bem místico, espiritual, mediúnico. Visibilidade poderá ser visível em algumas regiões das Américas, Europa, África e Ásia também. Um eclipse no eixo virgem e peixes sempre indica um foco mais evidente em questões de rotina e hábitos de vida, trabalho, prestação de serviço, saúde psicológica e mental, emocional e espiritual, saúde física corporal, dieta e exercícios físicos. As mexidas trazidas pelos eclipses vão influenciar estes assuntos e estão prestes a começar, sendo que os efeitos de um eclipse já começam a aparecer um mês antes de acontecer e duram por seis meses depois. E este eclipse de 17 de setembro em peixes tem algo muito especial, um grande trigo no ângulo de harmonia astral envolvendo o Sol, Urano e Plutão. Então podemos ter seis meses para frente com alto potencial de autocuro, transformações, novas ideias e possibilidades. Mas será preciso evitar armadilhas sentimentais e emocionais, como sentimentos de vitimização, por exemplo. Este eclipse de 17 de setembro é bem sensível por acontecer em peixes e ainda em quadratura Júpiter-Saturno, que nos dá indicações do segundo semestre. Esta quadratura indica que podemos nos sentir meio que frustrados com o que não está expandindo e andando como todos nós gostaríamos. A economia mundial tende a estar em um momento de baixo crescimento. Isso pode ser um pouco frustrante para muitos. Contudo, você terá que escolher se mantém a fé apriciana ou fica sentado à beira do caminho e resumindo. Tudo isso aponta para cinco potenciais possibilidades desse eclipse. Nem tudo de fato precisa acontecer, porque são possibilidades. Se o número de pessoas se espiritualizando de verdade no mundo aumentar, as coisas ou ruins que estavam previstas para a humanidade podem nem vir a acontecer. A. Tempo de manifestação de possíveis doenças e epidemias. Portanto, mantenha o seu sistema imunológico em dia, usando principalmente o própolis. B. Saúde mental mais vulnerável, pois peixes regem a saúde mental. Continue firme com suas práticas de meditação, preces e orações. C. Conexões espirituais mais elevadas, elevando seu nível vibratório, que devem aumentar. D. Cuidado com auto-ilusões, golpes, fantasias, mentiras, especialmente nos relacionamentos amorosos, com as famosas falsas promessas, etc. Antes de se deixar envolver afetivamente, sempre faça o estudo da compatibilidade astral-conjugal, sinastria, para ver a real e verdadeira compatibilidade entre vocês. Todo sofrimento amoroso pode ser evitado. E lembre-se, as aparências engano. Letra E. Chuvas intensas, enchentes e transbordamentos, secas, vendavais, ciclones, extremos de temperatura, queimadas, terremotos, furacões, tsunamis, desmoronamentos, falta de energia elétrica da internet, das redes sociais, celulares, etc. D. Se você puder ter uma casinha, numa chácara, fazenda, condomínio, onde você possa plantar alguns, algumas verduras, legumes, frutas, sem agrotóxicos, seria uma ótima iniciativa. Grupo de luz. Em março de 2020, eu criei o meu grupo de luz, e nos reunimos em oração, em pressa e meditação pela paz mundial, todas as noites, das 20 às 21 horas. Cada pessoa participa a noite que quiser. Estamos firme, orando, para que essa transição planetária não produza tanto sofrimento como previsto. É como um parto. Namastê. O Deus que habita em mim, salve o Deus que habita em você. Desejando a todos uma semana de felicidade, prosperidade, saúde perfeita, tudo de bom. No próximo vídeo, vou continuar abordando esse tema. E para você não perder, se inscreva no meu canal e dê o seu joinha, por favor. Graças a Deus.